Música Boa noite. Ele já foi um dos personagens mais polêmicos e rebeldes do rock brasileiro. Questionador, ultimamente vem fazendo incursões mais políticas. Surgiu na linha de frente de um movimento de artistas defendendo a numeração dos CDs, além de outros controles, com forma de proteger melhor os direitos autorais no Brasil. O cantor e compositor Lobão, um dos responsáveis por essa campanha e pela polêmica que surgiu em torno da questão, é o convidado desta noite do programa Roda Viva. Boa noite, rapaziada. É só clicar para ouvir. Caiu a noite, chegou a noite. É só clicar para ver. O Lobo Mau não está mais na floresta, está na internet. www.lobão.com.br É acessar o endereço e entrar no universo paralelo de Lobão. Um menu cheio de alternativas oferece informações sobre tudo. Os shows, músicos, contatos, fotos, vídeos, compra de CDs, a discografia de Lobão, a história de Lobão. Aos 45 anos, João Luiz Vordenberg, carioca da Zona Sul, que surgiu como baterista de banda de rock nos anos 80 e depois virou guitarrista, cantor e compositor, já conta mais de 20 anos de atribulada carreira artística. Crítico e provocador, cumpriu o modelo de um roqueiro rebelde. Virou Lobão, criando desafetos e fama de mal. Um dia, ele, que havia brigado com tanta gente, brigou também com o rock e passou a buscar na música popular brasileira mais referências para sua produção musical. Vieram novas críticas. Disseram que o novo Lobão misturou samba com rock e ficou careta. De qualquer forma, ficou mais comportado, mas permaneceu crítico e provocador. Nos últimos anos, desentendeu-se com gravadoras por considerar cínica a campanha contra a pirataria. Tornou-se independente e passou a gravar seus próprios CDs, que são vendidos em bancas de jornal e pela internet, a preço mais barato que os lançamentos vendidos em lojas. E são os CDs numerados, como ele quer que aconteça com todos os CDs distribuídos pelas gravadoras. Junto com Beth Carvalho, Lobão buscou apoio da classe artística e de políticos para aprovação da lei, que obriga a numeração de CDs e também de livros para proteger direitos autorais. O projeto foi aprovado na Câmara e no Senado, mas acabou vetado pelo presidente Fernando Henrique, com apoio de um grupo de artistas, por conta de problemas no texto original e da polêmica entre os próprios músicos e as gravadoras. A polêmica ainda está no ar, enquanto se aguarda a decisão do grupo especial anunciado pelo governo para rediscutir o projeto de lei e tentar contornar conflitos e conciliar interesses. Bem, para entrevistar o cantor e compositor Lobão, nós convidamos Pedro Alexandre Sanches, repórter e crítico musical da Folha de São Paulo, Antônio Carlos Miguel, crítico musical do jornal O Globo, Paulo Lima, editor da revista Tripe, Adriana Vera e Silva, editora da revista e do site Primeira Leitura, Lázaro de Oliveira, jornalista do programa Metrópolis, aqui na TV Cultura, e Eduardo Muscati, do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Música Independente, presidente da gravadora MCD World Music e diretor-superintendente da Brasil Music and Arts. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E se você quiser participar do programa, nossos telefones estão à disposição. Você pode ligar no 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax é o 3874-3454, aqui de São Paulo, também, código da cidade 11. E o endereço do programa na internet é rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, Lobão. Boa noite, Paulo. Olha aqui, a gente tem uma informação, eu sei que você tem também ela, que hoje aconteceu à tarde, a primeira vez, a reunião desse grupo de trabalho que vai propor os atos necessários para a numeração e identificação dos fonogramas e das obras literárias, artísticas ou científicas. Eram 27 pessoas presentes, contando os representantes do governo. E a informação que nós tivemos, que eu queria conferir com você, é que o resultado foi positivo. Parece que até o dia 19 de agosto, todos do grupo de trabalho receberão a minuta de um novo decreto. No dia 22, acontece a segunda reunião para discutir ponto a ponto esse decreto. Terá 20 dias de consulta pública e o término de trabalho está marcado para o dia 12 de setembro, com aprovação por todos do documento que será encaminhado ao presidente da República. Agora, você não era para estar lá? Não sei, eu não acredito, eu estou muito satisfeito de não estar lá, a princípio. Primeiro, porque a luta minha com o Prejá, a Bete, toda a nossa luta foi de uma representatividade. E a coisa aconteceu muito repentinamente. A deputada federal, Antônia Soares, eu tinha entrado em contato há um ano e meio, dois anos. Na época das eleições, ela assumiu a titularidade de deputada. Ela tinha lido a revista Caros Amigos, que eu tinha pedido, o Zé Cabaleiro, o Nenias. Foi uma entrevista muito importante que a gente deu naquela época. E falamos sobre tudo isso que aconteceu. Ela estava constituindo uma pauta e ela telefonou para mim e falou, olha, eu queria fazer uma participação sobre a luta de vocês. A gente tinha até falado de político, que não resolvia nada, aquela coisa toda. E ela falou, olha, eu quero mostrar que a classe política está interessada sim, que a gente pode... E eu meio cético, confesso a você, que eu falei, olha, então numera aí como se tivesse pedido um sanduíche para a viagem. É um som, é dar uma numeração para a viagem. Bom, e o que aconteceu, que para minha surpresa, um ano e meio depois, agora, cerca de dois meses, três meses atrás, antes da Copa, né? Um pouco antes. A Tânia me telefona dizendo, olha, foi aprovado por unanimidade na Câmara. E a partir dali, eu me senti compelido a fazer alguma coisa para dar seguimento. A coisa foi uma vitória histórica naquele momento. E eu tentei, naquele momento, me reunir com ela e saber o que a gente podia engendrar em relação àquilo. Bom, aí eu comecei. Eu e o Regina, a gente começou a procurar telefones dos artistas, que a gente tem uma classe muito difusa. Então, conseguimos falar com o fulano. Primeiro, nós falamos com a Tânia, lá no Rio. Eu encontrei com ela, antes disso tudo, umas duas vezes. Foi em Aracaju, que eu estava fazendo o show lá. Depois, lá no Rio, que a gente já estava mais articulado. Naquela ocasião, eu já estava pensando, na transição até o Senado, a gente precisava de entrar publicamente. A gente estava pensando, vai ter Copa do Mundo, se era melhor esperar. Mas com esse negócio de eleição, a gente não tinha tempo. Então, o que aconteceu? A gente falou, bom, essa semana nós vamos ter que acelerar isso. Eu consegui, por intermédio de amigos meus, o telefone do gabinete do Ministro da Justiça. Prontamente foi atendido. O telefone, olha, eu sou lobão, eu queria dizer que eu preciso de uma audiência. Consegui audiência logo na semana seguinte. No que eu consegui audiência, eu falei assim, bom, vou precisar de gente, porque essa representatividade não é minha. Aí eu comecei a falar, a gente começou a falar com vários artistas. Por exemplo, a Bete, nossa querida Bete Carvalho, que foi a pessoa que, de primeira hora, entrou na coisa. Eu falei, olha, tem um voo, vamos pegar um voo para Brasília, quinta-feira que vem. Ela imediatamente entrou. E a gente tentou muito falar com outros artistas, mas tem um problema de agenda, enfim. E por essas e por outras, entramos nós dois, assim, porque não tinha outro tipo de coisa. Agora, é claro que a gente entrou, a gente deu muita cara a tapa, etc e tal. A gente se sente muito dentro do projeto. Mas isso é um projeto ultimando de todos. Todo mundo que pratica e autor, né, é de todos. Isso é uma coisa para todo mundo. E então, e quando eu verifiquei, posteriormente, que a coisa começou a ter, de uma maneira, inclusive, surpreendente, diga-se de passagem, certas conjecturas de que o Lobão não representa a classe porque tem desafetos ou coisa parecida, além de eu ter achado surpreendente, praticamente, pragmaticamente, eu pensei assim, bom, eu preciso de sair de cena, porque o que importa é a coisa em si. Nessa, o Frejá entrou na coisa definitivamente, assim como nós conseguimos a assinatura de mais de 500 artistas, autores, intelectuais e tudo mais, houve várias orquestrações, etc e tal, no sentido de me tirar da parada. O que, para mim, também é uma certa... Como eu falei para você, eu não tenho essa queda toda para isso, não. Eu só me senti legitimado por fazer, porque há mais de 15 anos que eu batalho nisso. Desde que eu assinei os primeiros contratos, eu falo... Desde a primeira vez que as ideias não corresponderam aos fatos, quando eu comecei a tocar Me Chama, foi uma música super executada, e depois eu fui perguntar, vendeu 20 mil cópias, 25... Falei, mas peraí, mas como é que vocês fazem? Isso é minha palavra contra a sua. Ah, tá. Então, eu comecei a ver que era isso, era um tabu incrível, você fala isso, sai tiroteio, e agora, hoje em dia, está configurado isso tudo. Agora, no segundo estágio da coisa, quando nós já tínhamos entrado o Frejá, nós estávamos com o Nemias, o Bete Carvalho, a Bete mesmo sugeriu que o sindicato dos músicos seria uma boa representação. Nisso, já, houve uma coisa, não sei de onde, que elegeram o Frejá e o Ivan. O Ivan Lins. O Ivan Lins e o Roberto Frejá. O Frejá, eu acho que eles... Bom, o Ivan, inclusive, hoje, disse que bateu um bolão, valeu, Ivan. Achei isso ótimo, eu falei com o Frejá agora pelo telefone, nós temos as notícias quentes da coisa, estou dando um histórico. Então, agora, o que aconteceu, o que o Frejá agora, nós todos agora estamos nos reunindo, isso também está dando uma experiência classista na nossa classe, muito salutar, sabe? A gente está falando com as pessoas, as pessoas se falam, se comunicam, dão opinião, vão às reuniões, a gente está indo às reuniões sistemáticas na mar, não se considera... A impressão que você tem é que a numeração vai sair. Não tenho dúvida. Nós já tínhamos essa impressão, porque nós estamos pleiteando isso, nós somos autores, não pode haver uma coisa assim, vocês não apitam, afinal de contas, isso aqui é a produção toda nossa, nós somos... É o nosso patrimônio que está lá, eles estão cuidando do nosso patrimônio, não pode haver essa refração, não, ou retaliações pessoais, ou coisas que são muito feias, que estão acontecendo, e que são feias, constrangedoramente feias, para quem fica reputando dessa maneira, e querendo despotencializar o discurso, mas isso é ingenuidade, tem que assinar do próprio punho, e coisas desse gênero, isso não acontece, a Receita Federal está de olho, é evidente que... O que nós queremos dizer, é que essa coisa sobre suspeição, etc, é evidente que a suspeição, se não tem uma instrumentação, que não tem possibilidade de incriminar, nem inocentar, e eles ficam recusando com vários tipos de prosopopeias, e proselitismos retóricos, a gente tem que entender que é o seguinte, a numeração legitima, distingue o que é pirata do que não é pirata, afinal de contas, se você tem uma produção de milhões de unidades, e essas unidades não são contabilizadas, você vai ter apenas... A única opção é você suspeitar, porque você não pode nunca... Nem essa coisa de auditoria, que eles falam sobre auditoria... Primeiro que auditoria é um tabu, se você fizer uma auditoria, você entra para o movimento dos sem volta, você não mais volta para a gravadora. E fora a auditoria, se você for a fundo numa auditoria, você não vai encontrar nada, a não ser a palavra física de um cara que vai dizer, foi isso, arbitrando isso, porque não tem como você saber quanto foi fabricado e quanto foi... Deixa eu só fazer uma intervenção, que é o seguinte, não corre o risco de vocês nadarem, nadarem, morrerem na praia? Não. Só contaram, tem uma experiência recente, que é do ensino. Todo cineasta desse país, querendo substituir o Embrafilme, fizeram, apostaram, e hoje é uma grande frustração na classe dos cineastas. Você acha que isso não pode acontecer com vocês? Presta atenção, dia 22, tem discussão ponto por ponto. Dia 19, já tem aprovação da minuta. Não é muito pouco tempo, quer dizer, não pode haver aí uma frustração, que pode prejudicar, não. Esse risco sempre se corre, mas se a gente ficar pensando, que a tradição prevalecerá, de que a bagunça está instaurada, a gente nunca vai modificar, então a gente não vai fazer absolutamente nada e vai ficar uma terra de ninguém. Eu acho que é sempre muito salutar você acreditar na palavra empenhada. Eu não sei, eu tenho um feeling, eu tenho um feeling, não somente hoje em dia, somente esse feeling, não. Mas há as maiores evidências de que é bom para todo mundo, é bom para a classe artística. Você confio no pessoal que está representando vocês? Confio plenamente. Agora, Lobão, num primeiro momento, a lei foi enviada ao Congresso e acabou sendo vetada pelo presidente. E nesse percurso, houve não só oposição da indústria do disco, ferrenha oposição, mas também de alguns artistas da classe. É verdade. Então, vocês não acompanharam o projeto de lei que é a deputada em León? Essa foi uma bela pergunta, Antônio Carlos, porque é o seguinte, é o que eu tinha falado no início. O projeto da deputada é excelente, está entendendo? O problema é que começaram a interpretar a lei sobre, principalmente, a coisa das assinaturas de próprio punho. Exatamente. Você pode explicar isso definitivamente? Qual é a proposta? vamos explicar, né? Que seria obrigatória a assinatura presente. Isso, adianto. A assinatura presente do autor, o que é ótimo. Você assina... O presidente do Banco Central assina a cédula? Não, a assinatura está presente, mas você não está com o seu punho autografando. Então, eu acho que a coisa é tão absurda você chegar e pleitear, argumentar com isso que a ignorância é muito além da ignorância. Sabe? Agora, eu acho... Os argumentos dos que foram contra era que cada disco, um a um, teria que ser assinado. Mas quem é que... Por cada um dos músicos. O que eu acho... Não, não. A lei não diz isso. A lei diz que tem que estar presente a sua assinatura. Agora, o fato de você interpretar que você vai dar autógrafo no seu... Isso é coisa de quem é maluco. Afinal de contas, isso é uma coisa que... Eu tentei falar isso o tempo todo. Agora, uma coisa grave que eu acho que nesse meio tempo eu penso assim, quanto ao executivo ficar defendendo numa de João sem braço na parada e começar a querer lançar a mão de qualquer tipo de argumento para defender o seu? Tá, né? É uma classe que está defendendo os seus interesses, sejam eles espúrios ou não. Agora, a classe musical, alguém falar que poder desconfiar sobre isso também acho plausível. Agora, pessoas principalmente que entraram em contato conosco, sabendo que nós estávamos tentando um esboço classista, muito bem organizado, diga-se de passagem, muito bem embasado, ao contrário do que prerrogativas e especulações em relação a isso. Então, pessoas que assinaram, telefonaram, empenharam a sua palavra, no mínimo, se quisessem discordar, que viessem falar conosco primeiro, dizendo, olha, rapaz, você está querendo me fazer assinar porque você está querendo que eu assine isso? Não, estou fora. Alguns fizeram isso e eu respeito um cara que, mesmo mal informado, né? Olha que você me... Aí você vai dizer, olha, não, não é bem assim, não é nada disso. Agora, pessoas que empenharam as suas palavras, artistas que empenharam a sua palavra em relação a isso e cometeram abasófia, na verdade, de falarem uma coisa, dizerem outra ou não, muito pelo contrário, escreverem carta para o presidente da república, darem de pessoas onipresentes, oniscientes e onipotentes. em relação a nossa classe foi um desserviço, foi uma coisa horrorosa, uma coisa que definha o passado, inclusive glorioso, dessas pessoas em detrimento de uma mácula irreparável que isso vai perdurar em toda a história. Por que você acha que essas pessoas fizeram isso, mudaram de opinião? Olha, Pedro, eu não sei, eu não sei, agora, eu acho o seguinte, eu gostaria muito que todos esses artistas que estão metidos nessa... A indício de ameaça, eu estou sendo retalhado com várias conversas. Que ameaças, que ameaças? Por exemplo, eu estou sendo ameaçado por uma coisa ridiculamente interessante. Eu lancei o disco A Vida é Doce, inclusive morrendo de medo, eu dei uma entrevista até para o Pedro, eu estava morrendo de medo em 99, porque eu sabia que eu estava afundando, entre aspas, o movimento dos sem volta. Porque, assim, você vai querer reivindicar alguma coisa da gravadora, você tem uma retaliação, você tem ameaças e sempre foi assim. Quando eu achei que minha situação estava insustentável na gravadora, diante de anos e anos de querelas, brigas e não chegar a um acordo, e a situação, ao meu ver, piorando no sentido de você ter a sua liberdade artística, principalmente, além dos direitos patrimoniais e tudo serem uma bagunça, uma bagunça, uma coisa horrorosa, você não tem, hoje em dia, a gravadora, a indústria fondográfica fica tentando te regurgitar, regurgitar seu sucesso. Você vê pessoas que passam da determinada idade e ficam, não, regrava lá, porque é um lucro fácil. Então, a partir daquilo, junto com essa coisa da pirataria, me indignou muito. Então, eu saí. Quando eu saí desse movimento do Sem Volta, eu pensei assim, vou ficar ameaçadíssimo, não sei o quê. Por isso que, poxa, agora o nosso querido presidente Marcelo Castelo Branco, da Universal, veio com uma história interessantíssima, de que eu estaria devendo uma quantia, por causa do Zé Cabaleiro, ter participado no meu disco. O Zé Cabaleiro, que é meu amigo, que nós participamos de entrevistas juntos, ele começou a história, inclusive, eu cedendo um fonograma para ele se ampliar do Nostalgia da Modernidade, que muito me envaideceu. Eu voltei convidando a ele. Ele, como artista, que tem a personalizadíssimo direito de ser o autor de si próprio, eu falei assim, olha, eu não sabia nem se ia conseguir lançar o disco na banca. então eu tomei todas as cautelas possíveis, legais, etc e tal, para lançar o disco e ter todos os problemas sanados. Então eu perguntei a quem de direito era, que era o Zé Cabaleiro e o presidente, diretor, dono da gravadora dele. Porque o Zé Cabaleiro sempre tomou uma atitude de independência, ele estava um gravador independente. Aí veio o cara, outro dia o nosso querido Marcelo Castelo Branco, que atualmente é capitão gancho, capitão gancho, sabe, que ele agora posou de capitão gancho na Maria Gabriela, quero muito fazer o programa da Marília também, para falar sobre algumas coisas sobre isso. Mas veio o nosso querido Marcelo Castelo Branco dizer que eu estou há 32 meses faltando, como se eu estivesse fugindo. Ele simplesmente, primeiro, pelo que me consta, a Universal é uma distribuidora da MZA, não tem nada a declarar. Eu tive minha coisa com o Zé Cabaleiro e com o Mazola, que é o presidente da MZA e o dono, já tinham me anistiado disso. Nós mandamos vários e-mails perguntando o quanto do contrato. quando me aparece, absurdamente, para vocês entenderem, agora, na semana passada, depois de ausência total, eles me veem com uma minuta, quer dizer, não tem contrato nenhum, dizendo que eles querem 19%, 19% pró-rata, quer dizer, dar capa para o Zeca. Então, isso é um absurdo, porque isso, nenhum, nenhum dos maiores baluartes da música recebe esse preço. presente disso, a pressão das gravadoras não vai pesar nessa comissão em Brasília. Mas, vocês estão jogando desse jeito? Não acredito, mas eu sou um cara otimista, eu acredito que a humanidade está crescendo, o universo está em expansão, eu não sou daquela filosofia de Hegel, da filosofia de surfarmos na merda, eu acho que a gente não pode, assim, se admitir, estou na merda e a merda eu vou surfar para poder me... não acredito nisso, eu sou um cara super otimista, eu tenho uma trajetória, inclusive, que me legitima dentro do que eu penso, se a tradição é de uma merda, da coisa da habilidade brasileira, do jeitinho, isso não me comove, azar dos fatos de Nelson Rodrigues, lutarei sempre para empreender coisas legais, porque eu acredito que a gente está coberto de razão, eu acho que, além de tudo isso, é de interesse não só dos artistas, como das próprias gravadoras que vão sair da peça desagradabilíssima de piratas oficiais, porque quem não quer numerar é um pirata, moral, não é verdade? Bom, falando das gravadoras aqui, eu não tenho receita federal que vai conseguir arrecadar mais. Você não imagina, talvez, que esses artistas que você está dizendo que falaram contra a lei porque mudaram, viraram casaca, podem ter lido mesmo a lei e dito, olha, essa lei está mal escrita, ela não pode ser implementada, ela não vai ajudar em nada, mas não procede, não ajuda em nada. Espera aí. Então, não é que eles viraram a casaca, né? Não, viraram para o seguinte, você pensa em termos de classe, está todo mundo reunido, achando, vamos supor que eu esteja errado, nós todos, 500 assignatários estejam errados. Compromisso é compromisso, já te dizia a lei da própria malandragem, certo? Então, compromisso é compromisso, fulano assinou, agora, quem não assinou, agora, quem se comprometeu, esteja errado, sabe o que nós mandamos na nossa circular? Qualquer dúvida, qualquer idiosincrasia, não remetam as suas dúvidas, para que possam, deixa eu só terminar, para que possam, justamente, ou vocês, refazerem a sua opinião, como, de repente, vocês realmente fazerem uma ruptura e aí sim, aí sim, terem legitimidade moral de poder reclamar. Mas, enquanto isso, aprova-se uma lei que no seu texto é absurda, ingessa tudo e... Não é absurdo, tanto é que, pô, nós vamos numerar, Eduardo, não é absurda. Não sou contra a numeração, mas a lei... Eu quero dizer que é inteligente o projeto da lei, da Tânia, porque é uma lei sucinta que pressupõe-se que, uma vez sancionada, aconteceria a mesma coisa que está acontecendo agora. Ou seja, no meio daquele negócio todo, nós recebemos zilhões de telefonemas e contatos com indústrias especializadas em numeração, nós evoluímos 300% nisso, não só a numeração, como a iconografia, a código e tudo mais. Mas, então, vale a pena esses artistas terem levantado a voz contra a lei? Não. Porque agora permite que ela seja melhorada e não aprovada da forma incorreta. Não, senhor, porque o barulho desses artistas arruinaria o projeto porque uma das propostas de um desses artistas era colocar novamente para o Congresso. E se fosse, Eduardo, nós iríamos para o espaço. Está entendendo? Então, isso foi uma levendade, isso tem que deixar bem claro que é uma levendade seríssima. E não vai votar para o Congresso agora? Claro que não. A comissão não vota para o Congresso. A comissão não vai demorar. A comissão vai à sanção presidencial. Não, o decreto. Não, o decreto, a comissão, ela vai simplesmente, o que vai acontecer é que não vai haver se vai numerar ou não vai numerar. Vai se numerar. O que se discute nessa... Isso é que é o trunfo nosso. E o que vai se discutir é o que nós pleiteávamos desde o início. Era como se numerar e ninguém detém. É uma coisa absolutamente pioneira no mundo todo. Então, o que é absurdo é pleitear uma numeração. A minha numeração nos meus discos, todos sabem que eu sempre falei, ela é inócua no sentido técnico, porque ela só é política, no sentido de que ela faz uma pressão fundamental em dizer que a numeração é barata, custa um centavo, e é salary, a logística. Então, o que nos faltava justamente eram métodos factíveis, execuíveis, de poder botar a numeração com uma questão de proficiência dentro do mercado. E isso nós conseguimos. Portanto, respondendo a sua pergunta, foi a maior cagada essa coisa que os artistas fizeram. Louvão, por que você disse que você é a favor da pirataria paraguaia? Eu não falei isso. Eu falei, eu dei a seguinte declaração num programa de televisão que me valeu a rescisão com a Universal, inclusive, o Telegrama. Me disseram assim, começaram um anúncio em 98, da BPD, fazendo uma coisa ridícula, vamos e viemos, não ouço, não vou matar a cultura brasileira, como com paladinos de alguma coisa, que é isso que eu faço as ausências de moral. E o que aconteceu? Estava no Shoptime, um programa simpaticíssimo de vendas de... Estava lá fazendo o meu disco, o Jabá do Noite, Parará fazendo o meu disco, tocando, na gestão da Universal, o disco Noite. Excelente disco, diga-se passado. Aí, o negócio foi o seguinte, o cara, ele estava naquela coisa, o clamor da pirataria. Eu fui um dos responsáveis, me orgulho disso, de ter esvaziado com aquela propaganda. Aí, eu fui o primeiro artista que falou assim, o cara falou, e aí, Lobão, seu disco aqui não é pirata, o que você acha sobre pirataria? O Rodolfo Botinho, o Fogutino, Ciro Botinho. Aí, eu falei assim, rapaz, entre a pirataria oficial e a pirataria paraguaia, eu acho mais romântica a paraguaia. O que eu quis dizer com isso? Com que direito? Eu estou há muito tempo do disco, gente, eu vejo tantas pessoas sendo vitimadas. Como que uma indústria fonográfica, que nós conhecemos a fundo, vai se jactar em alguma moral? Alguma moral de ficar dando cacape em camelô? Se nós sabermos de antemão que o preço é escorchante do disco, a política de, nós estamos pré-falimentares, a indústria fonográfica parece o campeonato, parece o Ricardo Teixeira, parece o caixa d'água, é uma coisa, nós poderíamos ter um grande campeonato de futebol, na verdade, riquíssimo, nós temos público, somos pentacampe, no entanto, é uma porcaria. É a mesma coisa com as gravadoras. Agora, quando eu falei isso, é assim, exatamente no cércio da numeração. Se não numera, o que é pior, se você for analisar um peso ético nas coisas, ainda são multinacionais. São hospedadas no Brasil que podem desviar, suspeitamos, podemos suspeitar, bilhões de, sei lá, encontros de receitas. Suspeitamos ou temos provas? Não temos. Exatamente isso que nós falamos. Não podemos nem... Isso é uma coisa que se falava daquele projeto de lei, afirmava que a maioria das empresas eram roubáveis. Suspeitas disso. Na verdade, ninguém apresentou provas até agora, nem vocês. Existem provas? O quanto à indústria, fala-se principalmente dos escândalos de credibilidade que tem nos Estados Unidos, no mundo todo, tem um monte de executivos sendo algemados por aí. Todo mundo sabe que a falcatrua impere e que o projeto neoliberal mesmo de capitalismo selvagem é uma coisa que impele a falcatrua. Isso é uma coisa que está absolutamente comprovada. Ninguém está querendo colocar aqui que a indústria fonográfica é mais ou menos bandida do que qualquer modelo que nós verificamos. Você já foi roubado? Suspeito, evidentemente. Como é isso? Você acha que... Conta a história. Eu só posso suspeitar, Pedro. Eu acho assim, eu acho que qualquer artista, em qualquer situação, se você vai verificar um contrato, é de causa náuseas. Qualquer contrato. Primeiro é contrato padrão. Você olha... Como é que você tem um contrato padrão se o contrato é uma negociação? Como é que você pode ter um padrão de contrato? Para começar daí. Fora, se for entrar em detalhes sobre isso, eu quero dizer o seguinte, as leis de direito autoral no Brasil, as leis de apropriação, de uso de teofonograma, karaokê. No outro dia eu estava... Agora, eu estava no hotel, agora, nosso querido Eldorado, tem um amigo, um garoto popular, falou assim para mim, porra, eu estava agora fazendo um karaokê de me chama. Eu sou um dos caras que mais fabricam karaokê. Você acha que tem alguém que toma conta de milhões e milhões de karaokê? Só posso escolher um ponto, assim, né? Você é lalado em karaokê, não é? Como é que você vai receber? Você acha que já recebeu alguma coisa sobre videoquê, karaokê? No disco da banca, o primeiro, você carimbou um preço, além de enumerar, R$ 14,90, me parece. R$ 14,90. E você vendeu quanto desse disco? Nós pensamos R$ 50 mil na primeira tiragem e R$ 50 mil na segunda tiragem. Nós vendemos aproximadamente R$ 100 mil copias. E R$ 97 mil... O disco de grande gravadora que você mais vendeu chegou a quanto? Foi ouvido a bandida por R$ 350 mil com o auxílio da prisão, né? Inclusive, foi uma coisa que eu não tinha muito noção quando saí da... Eu acredito que você tem recebido mais pela Via de Doce. Muito, muito mais, proporcionalmente, muito mais. um preço mais barato, mas você recebeu mais. E o meu slogan sempre foi esse, quer acabar com a pirataria, abaixem o preço, porque vocês... Onde convive o seguinte, o preço do CD atualmente, é como aquele negócio do micro-ondas, lança um produto... Você hoje em dia tem produção, você pode produzir seus discos, você pode prensar seus discos. Antigamente, as gravadoras tinham o monopólio de toda a manufatura do produto. Hoje em dia, nada praticamente, passa tudo terceirizado. Então, você pode diminuir o preço, o preço do CD, inclusive o CD em relação ao vinil, é um produto muito mais barato. Mas baixar o preço é uma decisão simplesmente política das gravadoras. Dá uma receita, o que é que faz para baixar o preço das grandes gravadoras? O que elas vão fazer? Tem que diminuir o lucro do produto que, evidentemente, já não tem, na lei de oferta e procura, já não tem mais. As pessoas conseguem por R$ 3, você não vai diminuir o preço por R$ 3, acho que não dá. Mas por R$ 8, R$ 6, R$ 9, R$ 90, R$ 11, por aí. Tem que diminuir o preço, porque se não, inclusive tem uma coisa que eu acho que, por exemplo, eu soube que as gravadoras grandes, a Som Livre, a Abril e a Universal estão fazendo um negócio de CD legal para a Criança Esperança para atrair simpatia. O que é a simpatia do consumidor? Abaixa o preço. Abaixa o preço porque é possível. O que eu estou tentando fazer é mostrar que sem lucro fácil, com um disco de qualidade, feito no maior capricho, bacaninha, o disco, ele pode, inclusive a própria numeração dizem que dobra o preço. É, é um argumento bom. Isso é mentira, está entendendo? Então, o que eu acho é o seguinte, dá para fazer lucro, dá para ser legal, agora, e o Jabá? A ameração aumenta o preço em quanto? Você tem esse carro? Um centavo, dois, no máximo três centavos. Duas perguntas aqui de telespectadores, Lobão. Jarmenson de Lima, que tem 23 anos e é de Camaragibe, em Pernambuco, diz o seguinte, as gravadoras negam veementemente, os donos das rádios também dizem que isso não existe, mas na prática todos sabem, segundo ele, que o Jabá existe e promove artistas ao estrelato. Será que já não está na hora de promover uma campanha nacional para denunciar e erradicar o Jabá, um dos maiores problemas da indústria fonográfica brasileira? Se não, como explicar o caso do Lobão, que tem uma legião de fãs pelo país, vendeu milhares de CDs nas bancas, mas que não toca nas rádios. E Wagner, SK8, da Vila Cisper, diz o seguinte, que é um bairro aqui de São Paulo. Lobão, gosto muito da sua atitude, sou da Vila Cisper, São Paulo, e gostaria de lhe perguntar o que você acha das tais rádios rock que continuam tocando os mesmos hits das décadas passadas. Será que o Jabá é eterno? Olha, eu quero primeiro de tudo, antes de responder, eu quero mandar um abraço para a rapaziada que eu tenho recebido muito apoio de todo mundo, sabe, de todos os lugares que eu estou indo, viajando, tocando show, e-mails, mandar um abração para a rapaziada. Isso é o do Jabá, olha só, há várias maneiras de se pensar sobre o Jabá. Vamos só explicar o que é o Jabá? O Jabá é uma propina, uma corrupção, uma corrupção do espaço público, ou seja, a pessoa leiloa o que você pode imaginar pelo Lirite Parede, as músicas mais tocadas na rádio, isso tudo é comprado, suspeito, suspeito, mas isso é comprado, todo mundo sabe, e nos Estados Unidos já tem uma lei de criminalização do Jabá, inclusive nós vamos pleitear essa lei o mais rápido possível. Agora, o que, por exemplo, a numeração tem a ver com o Jabá? Se as nossas suspeitas forem procedentes, por exemplo, nós sabemos que as gravadoras são muito organizadas no seguinte ponto, se você vai no cafezinho, você está no trabalho, na divulgação, você vai e toma um cafezinho na outra, tudo é computado, você sabe de onde vem todo o dinheiro de verba para todas as suas atividades, tudo, tudo é extremamente computado, menos a sua execução, o Jabá. O Jabá ninguém sabe de onde vem. Então, nossas suspeitas recaem sobre desconto de CMS. Você sabe que as gravadoras têm 70% de desconto de CMS com... 65% agora. Ah, que maravilha. Está caindo até zero daqui a dois anos. Maravilha, porque... Aí o disco vai ficar 20% mais caro. Não, eu acho que o CMS é uma questão de que você não tem como, você não sabe para onde vai esse dinheiro, que basicamente seria para ajudar artistas novos, certo? Então, eu acho que esse dinheiro ele é bem-vindo para todos nós o desconto, se uma vez ele é bem aplicado. Agora, se a suspeita, se ninguém vai no pátio de uma gravadora, você vai ver um monte... Estão pré-falimentares, né? Estão todos dizendo que vão fechar. Foi tudo que é gravadora, tem um monte de carro importado nos parados. Se elas estão pré-falimentares e, no entanto, você disse há pouco tempo atrás que o lucro é absurdo, onde é que está a lógica? Eu falei, feito o campeonato brasileiro, assim, o lucro é absurdo, eu não sei para onde vai. Inclusive, talvez pela própria corrupção que possa haver. Tem jabá, tem um... Essa coisa do jabá, amigo... Agora, você era artista de ponta, Lobão, nos anos 80, vida bandida, você vendia 350 mil, quer dizer, há algum caso de jabá que você tenha participado? O artista... Não, imagina, imagina. os gabinetes lá? Não, mesmo porque, Antônio Carlos, as minhas músicas, foram todas, se eu for desde o Me Chama, eu me lembro, assim, eu mostrando a primeira vez o Me Chama, já tinha sido gravado pela Marina, inclusive eu toquei bateria com ela, ela estava em primeiro lugar nas paradas, eu pensei que eu sou um cara que acho que eu tinha que gravar a versão definitiva de Me Chama, que ia ser eu, porque eu acho que eu tinha a precariedade do físico ter rolho necessário para gravar aquela coisa dramática do Me Chama. E foi o que aconteceu, eu gravei e aí eu falei para o gravador, é aqui, essa música de trabalho do Ronaldo que foi para a guerra. Bom, para encurtar a história, o cara falou, você jamais vai tocar no rádio, então, assim, vida bandida, jamais ia tocar no rádio, revanche, jamais, decadança, jamais, então eles sempre investiram, se é que investiram, sempre músicas obscuras como os tipos que eu não fui, que nem eu me lembro. Mas essas músicas tocaram porque eles também não foram jabá. Mas nos anos 80, Pedro, havia jabá para a chuta, na época do Big Boy, nós já sabíamos. O fato é... Ah, tem uma história que você citou em uma entrevista, você e quem? O Nelsinho Mota, é esse? Não, o Museu Lúcio Santos. A gente acreditou, o Papai Noel, o Big Boy, o nosso ídolo, tinha coisa para tocar desde aquela época, jabá para se tocar. Agora, por exemplo, me chama, eu soube que foi uma execução espontânea porque ninguém queria a música, ninguém acreditava, o cara falava assim, uma música romântica, o Abão, seu diretor da minha... tem que ser tocada sussurrando na ouvida da namorada, você é desganiçado, você não pode, isso não vai acontecer nada, eu rasgo meu diploma, diretor artístico... Pô, a música foi a música mais executada da década. Mas tinha uma coisa, Paulo, naquela... Existia uma coisa chamada execução espontânea. Sim. Você é de convir, por exemplo, que o Vida Bandida não precisava de jabá, eu estava preso, estava em todos os noticiários criminais, em páginas e páginas da criminalidade, eu era o belo daquela época. Então, pô, só que eu tinha vantagem de ser bad boy, então não tinha esse choque térmico da moral. As pessoas gostavam mesmo, from hell, caramba, então eu não tinha... não me vinha essa... A hora que eu comecei a verificar que só podia tocar com jabá, foi o que eu percebi, posso estar errado. Foi depois de 88, quando aquela... do ano a mais do Sarney, sabe o que isso tem a ver com as coisas? Porque os caras para votarem no Congresso Nacional, a permanência de mais um ano para o nosso querido Sarney, distribuíram... Quatro ou cinquenta. ...zinhões, quatrocentos e cinquenta concessões públicas de rádio. Aí foram várias cadeias, está entendendo? E ali o jabá se ingerçou, porque aí as pessoas... Para pagar, você ia tocar pelo menos cinco, seis capitais, várias rádios viraram cadeias. Bom, rede de rádio. Vou mudar um pouco de assunto. Você falou que você era o belo do momento, da época. Então, tem diversos exemplos... Tadinho do belo, diga-se de passagem. na tua obra, Vida Bandida, Bango 1, Polícia Zero. Hoje o placar já deve estar um pouco, mas... Mas ela... Então, há uma mudança, há um momento em que esse, como você mesmo se auto-intitulava doidão de plantão, vira esse artista mais politizado, preocupado com... eu estava vendo isso na apresentação do programa, há um momento que a troca, ou você convive o doidão de plantão com o político atual? Quando eu falo doidão de plantão, Antônio Carlos, eu estou caricaturando o próprio estigma que faziam em mim. Exato. Eu sempre me achei um cara dentro de todas as minhas fases. Eu sou muito... Eu sempre estive fazendo campanha de políticos que eu... Eu sempre estive agitando em campanhas de políticos que eu acredito, né? Eu sempre tive músicas como revanche, como sob sol e parador, músicas dentro do meu repertório que sempre foi... Vida Bandiga, para mim, é uma atitude política. A minha luta, inclusive em relação ao ponto de vista político das drogas, sempre foi uma luta política, nunca foi uma luta pessoal. Eu acho que não. Eu sempre fui uma pessoa articulada para caramba. Você é um exemplo. Você é um ídolo, tem um secto de seguidores. Eu estive lá em Fortaleza com você aquele dia que eu usei levantar a voz contra você. Mas você não falou coisas muito interessantes, Eduardo. Mas a questão é a seguinte, você como exemplo, na hora que você fala da pirataria, como assim, eu prefiro a pirataria paraguaia... Eu não falei que eu prefiro, eu falei que acho mais romântico. Exatamente. Na hora que você dá um romantismo a essa questão da pirataria, não fica assim uma coisa de que comprar disco pirata é romântico, é legal... Não, Eduardo. E, portanto... Fala isso para o Hermeto Pascoal, você fala que o Ed Mota todas essas pessoas, vários artistas comprem disco pirata. Mas não está na hora de falar contra, dizer, olha, comprar um disco pirata é que nem comprar um celular roubado? Isso custa muito caro, não compro. Você pensa bem, eu além de... Eu sou o autor. Então também a gente está perdendo dinheiro com o vento... Agora, para você ver a discrepância... essa molecada toda está comprando disco pirata na rua achando que é legal. O Lobão existe para comprar disco pirata, pessoal, vamos comprar disco pirata. Eu acho que é sim, Eduardo. Na medida que, se nada for feito... Por exemplo, você entra dentro de uma gravadora, um jargão assim, olha, você vai ganhar dinheiro com o show. Vamos brigar com quem está roubando legalmente. Mas eu não falei, comprem disco pirata. Eu fui alertar, olha só, entre a pirataria oficial e a paraguas, nós primeiro, peraí, nós temos que saber que o núcleo oficial é uma grandissíssima sacanagem. Primeiro. Você diria isso, depois a gente vê a pirataria. Porque é outra coisa. Então vamos roubar tudo, né? Não, senhor, eu não estou falando aqui, eu estou falando sobre a merda, não é isso, não. Eu acho o seguinte, nós temos que sim desarticular esta bagunça que está instaurada, porque é outra coisa que eu vou dizer... Vamos fazer as duas coisas. Mas o sintoma, o sintoma da pirataria é um sintoma, a doença está dentro da indústria. Eu acho o seguinte, a mesma coisa que eu falei, diminua o preço, é uma medida que se você quer... Porra, você acha que é o seguinte... Então não comprem nem o pirata nem o oficial que está muito caro. Se você chegar é muito mais eloquente por ganhar o prêmio de personalidade do ano da APCA, justamente porque repercutiu uma coisa muito mais importante do que essa declaração que você está me falando. Que foi um cara, como eu, sair de uma gravadora e em vez de ficar jogando pedra e dizer, compre um disco pirata, porque isso em um momento eu não falei, eu falei assim, e sempre falei isso, querem acabar com a pirataria, numere o disco e abaixa o preço. E foi o que eu fiz. Mas numerar não tem efeito. Disco pirata, todo mundo sabe qual é. Não, mas não é isso. Eu estou dizendo aqui, numerar, eu falei isso desde o início. Numerar legitima eticamente e moralmente o sujeito que está indo contra uma vez que, por isso que eu estou falando, como é que eu posso ir contra a pirataria de um camelô, uma máfia chinesa, quando por uma multinacional instaurada no Brasil, hospedada, que paga o imposto e que agem dessa maneira? É não confundir as duas coisas. mas não, mas quem está confundido já é. Deixa eu desificar meu cachê aqui. Vamos virar um pouquinho, a gente está falando muito de... Fala um pouquinho de festa. Isso. Teve festa do Caetano esses dias, ele fez 60 anos e tal. Vocês tiveram aquela discussão, aquele debate na mídia, depois fizeram as pazes. Nós fizemos as pazes na Tripe, né, pela segunda entrevista. É, a Tripe foi padrinha desse caso de amor aí. E agora, ele apoiou essa história, essa reivindicação e depois desapoiou, né? Parece que disse que não entendeu bem, que não era bem aquilo e que não concordava com o ataque às gravadoras, etc. Ele retirou o apoio. Como é que você está hoje com o Caetano? Ó, Paulinho, eu falei a mesma coisa que eu falei. É uma atitude execrável, entendeu? Como é que eu estou com o Caetano? Aquela entrevista na Tripe foi excelente. Agora, diga-se de passagem que o fazer as pazes ou não fazer, primeiro que a gente não tinha brigado. A gente continuou com as mesmas diferenças e irreconciliáveis pontos de vista morais, éticos, estéticos e o caralho, a quatro. Entendeu? Eu sempre admirei o Caetano, sempre admirei, sempre falei assim, Caetano, nos seus piores momentos, lhe defenderei, com unhas e dentes. É uma coisa. Agora, neste ponto, ele errou, mais uma vez, ele está, ele está, nos seus 60 anos, com uma história que eu acho admirável, ele fazer essa violenta cagada com ele próprio, porque é constrangedor, o que ele fez para ele, para mim, eu só te rebati na folha o que ele escreveu, para mim, ficaria até cômodo dizer, eu acho que ele deveria falar comigo, ele deveria telefonar para mim, eu serei um amor de pessoa como sou, vou entender, a hora que ele telefonar para mim, ele e o Gil, basicamente. Os outros, quando eu falo outros, falo do Lulú, falo da Rita, eles não falaram ou se recusaram a falar comigo, pelo menos tomaram uma atitude periptória em relação à minha pessoa, eu respeito. Agora, quem falou, chega no ponto. É normal que as gravadoras odeiem o que você fala, mas por que a Rita ali, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Lulú Santos, passam a te criticar e dizer que não apoiam o projeto, porque é o Lobão que está tocando, o que acontece entre vocês? antes de dizer o porquê, vamos aventar uma outra coisa. Você não acha que é uma infantilidade, uma situação de pré-infância, uma pessoa, num momento de classe, você está brincando, Lobão é chato, feio, burro, num momento como esse, você acha que eu, pessoalmente, por mais, eu sou um grande atirador, sou uma metralhadora giratória, porra, falo, falo de Deus e o mundo, agora, sou um cara que tem umbridade de telefonar para fulano, independente do que eu acho, porque é uma classe que tem que ser unida, e as pessoas têm que entender que uma classe unida não significa que você vai tomar um cafezinho ou vai fazer uma parceria com a pessoa. Eu não coaduno com a maioria de estilos que existem por aí, e não é por isso que eu não vou respeitar as pessoas como classe, como trabalho, agora entrar no setor pessoal, as pessoas têm todo o direito de me odiarem, coisa que eu duvido muito, porque eu sou uma morra de pessoa, qualquer pessoa não confronto pessoa, sucumbiria a esse tipo de sensação, mas tudo bem, agora, colocar isso aqui seria uma coisa ridícula. do Caetano do Gil, vem sendo a mesma dos patrões, dos donos das gravadoras. Aí você está entrando num terreno muito mais adequado, eu acho que é muito mais uma tomada de lado do que propriamente eu sou feio, chato e burro, o que posso ser? Mas depois dessa polêmica toda, vai dar para conseguir consenso para que a classe... Claro, claro. Porque você está otimista, de ser ativista. O negócio é o seguinte, a classe, Adriana, é o seguinte, a nossa classe está firmemente fechada, porque parece que... Pô, a divisão não, foram meia dúzia de três ou quatro, inclusive muito localizados, olha só, Sandy Júnior, Chitãozinho Chororó, Caetano Veloso, Lulu Santos, é uma turma muito localizada, nós temos 500 assinaturas, você quer ver? Chico Buarque, Oscar Niemeyer, Zeca Pagodinho, Zeca Baleiro, Bete Carvalho, Almir Gui Neto, Marisa Monte, Rapa, Sepultura, Jota Quest, Ira, etc, 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 etc. Então, nós temos 500 pessoas muito mais fundamentadas, inumericamente, por mais que eu seja odiado, tem pessoas que até também não gostam de mim dentro disso aí. Você está ganhando no número. Não, não, nem no número, muito mais do que o número, na qualidade mesmo dessas pessoas, que você tem a mesma qualidade do que algumas outras ali e com muito mais intensidade e com muito mais legitimidade. Bom, falando em numeração, como é que está sendo os 45 anos? Como é que... 44, ainda não fiz 45. Pois é, como é que é isso aí? O que tem de bom e de ruim nos 44 anos? Olha, cara, sinceramente, eu acho que eu estou numa fase esplendorosa da minha vida. eu só posso te dizer isso. Ainda não senti o peso de algum tipo de idade. Eu não sinto isso. Eu me sinto um aprendiz, eu me sinto um cara que... Eu sou um cara que estou sempre pensando o que eu vou aprender no próximo dia e talvez isso me traga alguma jovialidade, porque eu não sou dono de verdade nenhuma, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que estou aprendendo sempre o tempo todo. Agora, eu vou aprender um experimento novo, agora, eu vou ler uma anotação nova. Estou sempre procurando. Então, esse eu acho que é o diapasão da minha vida. Lobão, nessa crise que a indústria fonográfica está passando, existem algumas discussões. Uma a gente chegou a ter que elas não descobrem os valores localizados. Nós vimos lá em Fortaleza um bando de gente, se diz que tem artistas também músicos em Porto Alegre. A minha discussão está colocada no seguinte. Se você tem essas produções locais, não competiria no futuro, por exemplo, que as gravadoras, que as grandes meios fossem distribuidoras desses produtos, do que produzir discos, já que elas têm uma dimensão... Está terceirizando tanto, né, Lázaro? Isso foi uma coisa que, inclusive, correlata aquela estatística que nós estávamos conversando anteriormente. Nós sabemos agora, através do relatório da Zona Franca de Manaus, que já 55% da produção de discos no Brasil já é independente. Então, você pensa também que uma ordem natural das coisas, até esse achatamento MP3 e bancas, vamos dizer assim, com os camelôs aqui, o que acontece? E esse processo já de terceirização das gravadoras, porque é uma coisa irreversível também, né? Você vê, uma das coisas que eu saí das gravadoras é que, assim, vou citar um exemplo, assim, depois dizem que eu sou um cara mercadológico, é claro que eu sou um marqueteiro, de mim mesmo, todo artista devia ser. Se não você entra para o departamento de marketing com a arquitetura de uma gravadora, geralmente o departamento de marketing com a gravadora, assim, vamos supor, tem o Alexandre Pires e tem o Sepultura, eles botam os mesmos programas. Você está entendendo? É burro, é uma coisa burra. Então, eles estão cara a cara com gol e sempre estão perdendo. Ô, Lobão, você está falando sempre como artista, eu queria chamar agora o Lobão, que é dono de uma gravadora. Em 99, quando você entrou no mercado independente, você entrou não como artista, mas sim como dono de gravadora, e em 99 também nasceu a Associação Brasileira da Música Independente, que nasceu como AMI e virou associação no ano passado. Eu queria saber como é que a gente faz para o Lobão empresário vir ajudar e trabalhar junto com você, que é um modelo para a gente poder conseguir que a indústria independente chegue lá onde eu e você queremos que ela chegue. Olha, Eduardo, eu sou, como falei para vocês, eu sou um cara que estou super entusiasmado. Eu tenho muita coisa para aprender com vocês, eu aprendi muitas coisas, inclusive, eu vou dizer uma coisa, esses negócios, eu sempre jogava essa parada de numeração e sempre era convencido na raiz, né? Então, essa coisa de ter saído a campo, eu morri de medo, só quero dizer, isso é uma coisa que é muito exponencial dentro desse negócio todo, é que me custou muito emocionalmente poder entrar nessa de fazer uma gravadora. Então, eu acho que isso tem um futuro enorme. Nós falamos sobre a Associação Gaúcha de Discos Independentes que eu me filiei, que é muito bem organizado, a gente tem que promover festivais, eu estou a fim de lançar uma revista até o final do ano, só para público independente, isso é uma coisa que é um projeto que eu estou a fim de fazer, fazer uma revista, talvez, trimestral e lançar de repente um CD com esses CDs todos através de uma publicação, né? Um CD, você compra revista em território nacional, de repente lança um CD de uma banda, um artista novo e atender para esse público, porque eu acho que é um público que é órfão hoje em dia, né? E nós sabemos disso, Eduardo, conta comigo. Vou até te dizer, de 12 a 15 de setembro, eu já faço aqui uma propagandinha, vai ter a nossa primeira assembleia anual, uma série de shows no Sesc Pompei, e eu quero te convidar em nome da Associação para você ser uns palestrantes lá e ajudar a gente a levar essa bandeira das gravadoras independentes. Eu acho isso uma excelente ideia e eu acho assim, parece que eu sou um cruzado, assim, eu nunca me achei talhado para essa função, não, mas eu me vi, até fazendo, eu estava lendo uma reportagem do Public Enemy e eu tinha um preconceito muito grande para quando chegar, métodos, né? Sobre palestras, fazer palestras em universidade, eu achava assim, uma coisa meio fora do meu contexto e eu vi o Chuck D, né, falando, pô, palestra, eu dou palestra, fazendo até uma tabela, show tanto, show sozinho, tanto, palestra tanto, eu falei, vamos fazer palestra, aí foi muito legal porque eu fui fazer palestra e fiz 250 palestras. Mas essa não vai ser remunerada, hein? Não, mas eu até faço, quando eu posso, eu descolo uma grana, sim, mas quando eu não faço, quando não tenho, a gente tem aquela coisa de olhar para a cara das pessoas e ver quando pode, quando não pode, a gente vai, porque o que me venceu, a situação que me ganhou, foi o fato de eu poder ter entrado em contato com o público universitário, que, pô, eu faço tudo com aquele cara que falou, eu fui para o Brasil, cara, eu vou tocar, você estava lá, os caras pedem as músicas que não tocam na rádio, tocam a vida doce, para onde você vai, todo mundo canta as músicas, novas, por quê? Porque eu fiz muita palestra, fiz muito corpo a corpo e eu acho que a gente tem novos tipos de metodologia, a gente tinha assim, com as primeiras primícias da nossa associação, é rádio, a gente tem que ver a coisa do Jabá, é que toda garotada fica vendo, porra, como a gente faz uma caricatura das rádios rock que a gente acabou respondendo, é assim, eu faço uma brincadeira, você liga uma rádio rock e aí está tocando Dire Straits, Southam's Off-Swing, de 532 anos atrás, e quando tem mil coisas acontecendo, e eu acho também, o fruto do meu entusiasmo é de passar esse entusiasmo para as pessoas. Por que você acha que só tocam essas músicas antigas? É o Jabá? Eu acho que é o Jabá, ou se o ozote, 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 se ninguém bota grana, toca aquilo que ninguém... Claro, flashback total. E eu sou o rei, e uma coisa muito interessante, que eu sou um cara dramaticamente exilado nas rádios pelos meus próprios sucessos, está entendendo? Aí o cara me ouve, o Lobão está falando aí, o que não toca em rádio, porque está careca de ouvir, me chama, mas eu sou exilado pelos meus sucessos, o que é uma coisa... E aí vem o nosso querido Capitão, o Marcelo Castelo Branco, dizer que, ó, por que o Lobão para de falar dessas besteiras? É isso que eu estou falando. E volta a fazer músicas como me chama, né? É porque eu não posso tocar nas rádios, e ele, tadinho, presidente da Magravada, não pode ver que eu estou muito melhor como compositor, faço músicas muito mais legais, apesar de eu adorar, me chama, acho uma música sensacional, mas eu sou o cara que mais fiz música nos anos 90, cara, me deu o luxo de fazer o disco ao vivo, agora, para poder mostrar as músicas, porque as músicas, eu falei, se agora vai tocar no rádio, eu vou botar as quatro músicas de sucesso, e vou botar a Vida é Doce, botar assim, e daí para já, já não tocam. O Lobão, quando você lançou esse disco ao vivo, você, numa entrevista, falou aparentemente, em um tom de brincadeira ali, que os presidentes das gravadoras deviam ser todos demitidos, eles não existem mais, vou acabar com eles, esse é o meu plano. Parecia uma brincadeira, mas com esse lance da numeração, agora é isso que você está fazendo. Ficou uma coisa profética, né, cara? Você está se vingando das gravadoras que... Olha, eu posso dizer uma coisa, Pedro, eu poderia te dizer até numa questão de... Não digo tanto de brincadeira, mas vingança, talvez não, mas eu estou pelo meu direito, sim. Eu posso dizer que um pouco de ira e indignação são salubérrimas, sabe? Eu sou indignado mesmo, sou puto com os caras mesmo. Agora, sem ressentimento, pessoalmente, jogaria botão, iria tomar uma água de coco com qualquer um deles. Agora, institucionalmente, eles são meus irmãos. De dentro das gravadoras, você não estaria fazendo isso, assim como a Rita Liu, Eu estaria morto, né, Pedro? Tecnicamente, eu estaria morto. Eu produzi um monte de CDs na década de 90 que nenhum aconteceu nada e vinha um... Pô, faz aí, regurgito, me chama aí para a viagem, né? Queriam que eu fizesse... Lembrando, me chama, você é o único artista da geração revelada nos anos 80 e 90, gravado pelo ícone maior, João Gilberto. E você deu uma declaração dizendo que eu odeio a gravação. É uma brincadeira? É uma brincadeira. Pô, outra coisa, tanto o João Gilberto, como a... Assim, eu sou muito grato ao João, não só por ele ter gravado, evidentemente, mas, assim, o cuidado que ele teve em me mostrar, assim, ele falou, olha, eu não quero que você fique assim, que você fique assado. Eu fiz para ele bater pela bourgeoisie, basicamente, chutar o ícone, mas eu espero que ele entenda isso, porque também, não é só uma brincadeira, não, porque politicamente, eu acho que é necessário, isso é um outro motivo, mas depois a gente pode chegar lá. Mas o João foi muito correto. Eu gostaria que todo mundo que fosse gravar me chama, eu sou muito chiumento com as minhas músicas. Se ele me telefonasse, me desse um arranjo, ele me mostrou oito versões. Porra, a Simone, lá, quando gravou, eu sou muito grato a essas pessoas. Pergunta do Leandro de Tucuruvi, aqui de São Paulo, que é baterista. Qual o conselho que você daria para uma banda que está começando agora? Procurar uma pequena ou uma grande gravadora? Ou procurar nenhuma gravadora? Não, procura uma pequena, rapaz, procura uma pequena, porque primeiro, se vocês forem para uma grande, eles vão te olhar, independente de vocês serem bons ou mal desespero, vocês sejam bons. Eles vão mudar o seu tupete, provavelmente vão botar uma música do diretor artístico, que geralmente é compositor, bota uma música, aí sim ele toca no rádio. Então, de repente, vai trocar a tua banda. A sua banda não tem, esse nome é muito ruim. tem uma coisa mais parecida com Mamonas Assassinas, a gente tem uma fixação para o Mamonas Assassinas. Então, rapaz, não, não faça isso, porque olha, é horrível e outra coisa, eu não recomendo e não vai dar em nada. Eu acho, eu queria complementar aquela coisa de 2002, eu acho que em 82 começou uma coisa interessante a acontecer, meio que espontaneamente, meio que caoticamente, mudou tudo. Porra, tem diretor de gravador, eu vou dizer um nome, que por a Blitz, eu tocava na Blitz, eu fiz a Blitz, eles não queriam dizer, rock não dá, eu pago, eles adoram pagar almoço, caríssimo, em lugares, um vinho de mais de mil dólares. Está devendo para um amigo meu que operou, ele falou, vai tocar, vai tocar, até hoje está devendo. Então, eu acho que em 2002, 20 anos depois, a tendência inexorável é você ter um movimento substancial, como já está tendo, de música, vários festivais no Brasil inteiro, você vê em Goiânia, você vê no Espírito Santo, você vê em Aracaju, você vê em João Pessoa, você vê em Natal, você vê em várias cidades, festivais independentes, com públicos independentes, você viu isso em Fortaleza, você vai em todas as cidades, você vai em prateleiras de discos independentes, e isso só não vê quem está investindo em prova de cantor de churrascaria no Fama, os caras estão achando que aquilo vai dar certo, acham que vão vender milhões de dólares. O que é que você, a Amélia Duarte de Campinas, que é dona de casa, pergunta justamente isso, o que é que você pensa desses programas de calor que estão dando alto índice de audiência, como é o caso do Raul Gil e do Fama, e o que é que você pensa de alguns caloros que em pouco tempo saem gravando discos? Não, eu acho o calor ótimo, eu acho esse programa do Raul Gil, o programa de calor sempre foi legal, bacané. Agora, você tem um programa de calor, tendo professor com calor, aí é muito humilhante, eu estava vendo uma menina muito simpática, eu estava vendo, aí estava, ah, se eu fosse marinheiro, cantando, aí uma professora de expressão corporal não faz uma ondulação para mostrar que eu... Falei, quem te believe no que eu estou vendo, pelo amor de Deus, eles acham que isso é uma coisa, pode até ter audiência, agora, você acha que o festival da Globo, não aconteceu nada, eu acho que em termos, você, o inconsciente das pessoas, estou falando como marqueteiro, eu vou dizer o seguinte, acho que as pessoas ficam humilhadas, hoje eu vi no Flambo, assisto a esses programas, tinha um cara que teve uma atitude sensacional, ele estava gravando a música, pela primeira vez o cara tomou uma atitude, porra, mas essa gravação é uma merda, essa base aqui está horrível, esse teclado, olha só, cadê a percussão, não sei o quê, ao conselho de um careca lá que rola na parada, aceita tudo, aceita sim, o que é isso, o professor, a única atitude saudável do cara é de se rebelar, porque a rebeldia pode ser salubérrimo, você está entendendo, então o cara é um laboratório de encolhimento e humilhação e cerceamento da liberdade do artista. É uma aula de como a indústria funciona? É uma aula de como a indústria funciona. Já domestica desde o início. O Sambon e Poc canta, eles querem adestrar o artista para não ter, para os únicos contestadores serem o Caetano e o Schild de 20, 30 anos atrás e terem aquilo como um distanciamento histórico e higienizado, porque você não vai ter ninguém fazendo nenhuma marola nos dias atuais. A gente precisa não só de marola, a gente precisa de um maremoto para fazer e mudar essas coisas. A gente não precisa de pessoas bem comportadas nesse terreno. A gente precisa de pessoas mais arrogantes, mais ousadas, mais tinhosas. O artista tem que ser tinhoso, o artista em si. Tem que ser ele. Tem que ser um desafiador. Sim, mas ele tem que ser ele. Para você desafiar, você tem que ser você, você tem que estar no seu eixo, senão você leva uma rasteira na cara. Mesmo você já está em uma geração que você é um rebelde tardio, tinham que ser os caras mais jovens que você... Não, mas eu acho que tem muitos rebeldes atuais. Eu sou um cara que continua sendo o que eu sempre fui. Eu não consigo me... Inclusive, ao início daqui, quando falaram que eu era careta, porque tocando samba, isso foi um dos discos mais interessantes que eu fiz, que era um dos maiores tipos de rebeldia, que era me aprofundar dentro do cancioneiro da música popular brasileira pré-Bossa Nova. Até o festival da canção tinha a sonoridade de FIC. Não podia ser a maior rebeldia, a maior tapa no rock and roll. As pessoas não entendem isso até hoje. Agora, eu acho que eu sou um rebelde com calça, com calça, a veca elegância, e qualquer adesão, eu estou achando... E o disco dos Racionais, novo? E a atitude dos Racionais? O que você acha? Você falou uma coisa sensacional. Acho que os Racionais, você vê, um disco de R$ 23, eles ficaram presos na Sony um tempão, demorou porque eles assinaram um contrato de distribuição, depois eles quiseram reconsiderar isso, não rolou, e eles estão lançando o disco duplo a R$ 23, e foi pirateado, e os Racionais já venderam mais de 100 mil cópias nos primeiros dois dias. Eu acho que os Racionais são os maiores ícones atualmente, Racionais, o X, o próprio hip hop. É uma das coisas que lavam a alma da gente em termos de atitude, comportamento, e, um dos grandes paradoxos interessantíssimos, as músicas mais modernas que a gente faz em termos de eletrônica e tudo mais, tem do gueto, não só como concepção moderna esteticamente, como uma atitude como poética, poética, esse último disco, A Vida Louca, do Racionais, tem cada letra assim, inacreditável. Vamos começar aqui com uma rápida rodada de perguntas de telespectadores. Cisernando Calixto, que é de Taubaté, cidade aqui do interior de São Paulo, pergunta qual é a sua opinião sobre a questão do MP3, se você sabe de algum projeto para impedir essa proliferação em alta velocidade desse formato de áudio? Eu acho o seguinte, o MP3, há vários estudos na internet que verificam que isso foi uma coisa que foi implantada na internet, acho muito difícil disso ter uma, ser retroagido. Eu acho, sinceramente, que o MP3 não me causa muita espécie. Eu acho que o MP3 é uma espécie de depurador do que o cara vai comprar. Isso vai ferir muito... Uma mostra grátis? É, é como você vai... Veja só, a minha tese é um pouco controversa, mas eu vejo assim, você, por meios atuais, você tem somente uma possibilidade de divulgar seu disco, que você entra numa gravadora, a gravadora paga um jabá na rádio, a jabá, a rádio toca, 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 e você não recebe seus direitos autorais, porque as rádios são uma das maiores sonegadoras de direito autoral que tem. Isso é um problema. Então, você é lesado em duas vias, de maneira execrável, você paga para tocar e não recebe quando toca. Pronto. Aí você compara no MP3, eu, por exemplo, eu baixo no meu site, tem um monte de música para baixarem. Por quê? Eu comecei a ver isso quando eu comecei, eu fiz um teste quando eu lançava Vida é Doce, sem saber muito bem o que era, baixei uma música lá, o Desde de Tiado. Em duas semanas eu dei 270 mil downloads. Porra, aí eu vou nos lugares, as pessoas cantam a música, a música, inclusive, esquisitíssima, não é nada como o Badi Cido Comichão. As pessoas cantam, é meio um hip hop, uma coisa meio trip hop. Então, o que eu acho que o MP3 é um excelente, se você faz música honesta, usar o MP3 antes que usem o seu, o modelo do MP3, o cara vai querer comprar o CD. Eu sou daqueles caras que acreditam que o cara que se gosta de você, se gosta do seu CD, se ouve três, quatro músicas que aquele disco vale a pena ser comprado, ele vai comprar. Então, na minha opinião, o MP3, ele dá uma possibilidade de escolha do que você vai comprar. O CD, então, como suporte, como produto, assim como o livro, produto em papel, não morre? Eu não acredito nisso. Sinceramente, é aquela coisa, todo mundo fica, eu acho que o suporte vai existir, porque o suporte, a não ser que você depois, você possa, no futuro mais, a médio prazo, você possa imprimir, provavelmente você vai imprimir tudo isso via internet, oficialmente, mas você vai ter um suporte que você vai ter que ter, o conceito do disco todo, eu acho que você vai ter que ter, se você tiver uma concepção, porque eu acho que o disco é muito parecido com o livro, a não ser que, por exemplo, eu fiz duas músicas, dois singles, então você faz os singles, agora, quando você quiser fazer uma reunião de músicas, sempre você vai ter um mercado em que a pessoa vai querer saber o que você vai fazer. Aí nessa hipótese, o problema é das gravadoras, que fica muito mais individual, passa pelo computador, você vai, monta seu CD, não, eu acho que vai ter um interface com as gravadoras, porque se elas não se, eu acho que elas devem estar acelerando nesse processo, né, de você poder baixar pela internet músicas, você compra, você compra, você imprime a capa, e você imprime, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que as gravadoras, eu acho que, eu quero esclarecer uma coisa em relação às gravadoras, as gravadoras têm um papel importantíssimo, se não tivesse, eu acho que a gente estaria discutindo isso tudo aqui, então eu acho que tem que, aquela coisa de demitir, tem muito executivo da gravadora que veio oriundo de supermercado, então a gente tinha que botar nas gravadoras pessoas que a princípio gostassem de música, e não só gostassem, como entendessem, isso é fundamental, na medida que isso acontecer, aliado a tecnologias novas, as gravadoras vão ter um papel muito importante, eu espero, eu espero, você quer que elas tenham um papel mais artístico do que de marketing? Não, não, eu acho que você está, eu acho que o aspecto do artístico está envolvido diretamente no marketing, as pessoas envolvem, marketing é vagabundo, o artístico é sublime, não, não, o que eu tento fazer no meu empreendimento é mostrar que o lucro fácil é que deve ser um pouco deixado de mão, mesmo porque com o lucro fácil você fica meio flácido em termos empresariais, então você tem sempre que manter um catálogo e um repertório, um cast de pessoas que não te dê uma facilidade, porque você excita a sua criatividade mercadológica, você exercita a sua sensibilidade e você desafia o mercado e impõe ao mercado, inclusive, porque com inteligência você consegue fazer isso, determinados tipos de paradigmas que somente um conglomerado inteligente e sensível pode fazer. Lobão, o Ricardo Gomes Filho, que é jornalista aqui de São Paulo, diz o seguinte, que numa entrevista na Universidade Cruzeiro do Sul, ao NICSUL, da Zona Leste aqui de São Paulo, do ano passado, você defendeu o funk que disse que o ritmo era um movimento genuinamente popular, nascido na pobreza do Rio, massificado pela cultura popular e que era uma pedrada na face da classe média tradicional. Pergunta, quais os aspectos que levam você a essa conclusão, já que, segundo ele, o funk é um ritmo nascido no gueto norte-americano, não é genuíno, mas é um produto vendável e foi massificado pelos programas de TV, sobretudo aqueles produzidos em Jacarepaguá, por essa mesma classe tradicional que é a classe média. Isso é uma bela abordagem, é o seguinte, as pessoas têm que entender que o funk, quando eu digo funk, o carioca, ele é muito execrado a princípio, eu pessoalmente não nutro minhas fontes do hip hop, eu já tenho muitas coisas que eu pego. Agora, o funk, eu acho que essa coisa de ficar atacando o funk como uma coisa moralista, as pessoas têm que entender que eu acho o funk feito no subúrbio do Rio de Janeiro é relativos a umbigada no início do século, é coisa imoral, as pessoas tendem a fazer isso, tendem a colocar a coisa de uma maneira maniqueísta, enquanto que eu acho que tem muita coisa de samba de roda, ou seja, tem uma linguagem muito própria quando dizem uma coisa americanizada, quem sou eu para dizer que eu sou americano? Eu sou um cara colonizadésimo, eu acho que nós somos frutos dessa colonização, inclusive a nossa história da música popular brasileira nos trata muito como páreas, eu não digo nem só o funk, mas eu, o rock brasileiro, isso tudo, depois da bossa nova, da tropicália, todos são colocados como verdadeiros páreas, não há um peso assim digno no que a gente faz, então quem sou eu para ficar dizendo que isso é mais ou menos digno? Eu acho que tem que ser respeitado com um estilo que é criativo, tem suas idiosincrasias, tem problemas de violência dentro de uma área que é violenta, mas eu acho que é um erro ficar falando do funk nesse aspecto aí. O Rodrigo Fernandes, que é aqui do ABC, pergunta o que é que você acha dos novos artistas da geração do rock nacional e o que é que você está escutando ultimamente? E menciona um show que você vai fazer no dia 31 de agosto, no Sérgio Santo André, aliás, tem diversas pessoas falando desse show, alguns dizendo que não vai ter, que vai ter. É, foi, teve problema de se for cancelar, não sei se vai ter, não sei se vai ter. Depois a gente vai... Apurar. Apurar. Eu acho o seguinte, sobre grupos novos, tem muitos grupos interessantes, cara. Lá no Rio tem, tem, assim, o Vugue Tostoi, tem o Caio de Segunda, tem o Lila, tem a Bia Graboz, o Benegão, vai lançar um disco, espero que seja pelo Universo Paralelo, o Benegão. Nós temos a Rebeca Mata, tem o Maurício Negão lá no Rio, nós temos o Cidadão Estigado, tem o Divine Brasília, tem o Neura, porra, tem uma, porra, olha, tem um monte de coisas excelentes com propostas, tem os Cataléticos, que é um puta grupo de Rockabilly, sensacional, tem um grupo de Rockabilly na Bahia, em Curitiba, que são incríveis, entendeu? Tem o Rogério Skylab, porra, tem um porra, olha, o que não falta são discos de artistas dessa nova safra que não estão por aí, que não estão por aí no mainstream e que são, geralmente, o que eu acredito que vai fazer a diferença nesse início de década que nós estamos vivendo. O que eu estou ouvindo é isso e de fora eu tenho ouvido muito PJ Harvey, tenho ouvido Radiohead, Primal Screen, por aí. Lovão, a gente tem, existe uma experiência muito curiosa com relação a esses novos grupos. Vou lembrar aqui o Claudinho Buchecha e vou lembrar alguns grupos aqui na periferia de São Paulo que tiveram uma grande aceitação na sua comunidade, ou na Zona Leste, ou na Zona Norte, através das chamadas rádio comunitárias. Eles não tocavam em rádio, eles tocavam nas rádios comunitárias. você acha que é uma maneira desse pessoal ter a sua expressão independente do que a classe média branca pensa? Eu acho que tem, eu acho que tem esse conflito constante. Você vê aquela coisa do bonde do Tigrão que foi muito engraçado, mas um movimento de marketing equivocado, porque estava na época do Rock in Rio, as gravadoras investiram uma grana na ressurreição do Rock in Roll, rolou no Carnaval o bonde do Tigrão, você lembra? Está dominado, nossa, sensacional, tem coisas sensacionais que acontecem. as rádios comunitárias são outro problema que eu comecei a falar de rádio comunitária há uns três anos atrás, deu um maior tiroteio, uma pega para capar sobre a legalização. Outro dia, lá em Fortaleza, lá em Fortaleza, gente, eu tive uma homenagem sensacional de um grupo de meninas, de seis, sete anos, entraram no meu camarim e tocaram e me chamam com umas guitarras de pau e eles são programadores de rádio comunitária e de televisão comunitária e tem uma escola, tem uma coisa, a polícia foi lá e fechou, você está entendendo? Toda hora fecham rádios comunitárias, então essa coisa da legalização da rádio e não é só a legalização pela lei que tem agora, não, é dar lucro a essas rádios, essas rádios poderem fazer o seu propaganda, a padaria do seu manual, porra, tem uma coisa que dê lucro, aumente o range. Você acha que isso legitima esses grupos? Eu acho que isso não interfere muito em relação ao que eles estão fazendo porque o que eles estão fazendo é justamente a margem disso tudo, isso vai continuar fazendo, como o rap aqui de São Paulo se sustentou sobre rádios comunitárias e isso é uma realidade, é mais ou menos, é uma coisa, é um paradigma e um universo paralelo mesmo, porque você vê que isso é uma coisa que acontece num país e no mundo também, desde hackers, são entidades que estão fazendo um ruído, fazendo bagunção do coreto. Na sua visão, elas pagariam direito autoral, as rádios comunitárias sendo realizadas? Seriam inclusive um exemplo para as rádios oficiais, não é verdade? Porque não pagam, há dúvidas se há inadimplência ou sonegação, mas entra a inadimplência e a sonegação, vocês podem escolher porque das duas maneiras o dinheiro não vem para a gente. A gente está falando só de rádio, fala um pouquinho de televisão também. Oba! Como é que é a MTV, por exemplo, para você? Como é que você vê a postura, o trabalho que eles fazem em favor da música? Enfim, como é que você quer a tua visão desse canal de comunicação? Tem muitas coisas que eu gosto da MTV. A MTV, eu acho que é uma coisa muito multifacetada. Tem coisas excelentes que eu acho sensacionais, que poderiam ser mais empreendidas no sentido de ousarem um pouco mais. Tem coisas que eu realmente acho uma besteira, uma verdadeira besteira. Mas eu acho ótimo, eu aprendo muitas coisas, eu me informo muito com a MTV ainda. Esses discos acústicos que são lançados através da MTV, como é que você vê isso? Olha, rapaz, tem coisas boas, o disco da KCLA é muito bom, o disco da KCLA é excelente, sabe? O do Jorge Ben, cara, eu, sinceramente, o primeiro disco é sensacional. Mas agora o problema é que... Sabe qual o problema? É que virar uma ponte de safena. O próprio Jorge Ben dizer porra, bicho, eu estou cheio de música, eu não queria gravar. O fato de um cantor, de um compositor do Steve, do Jorge Ben Jó, querer gravar, ele tinha que gravar a hora que ele quisesse. Até dizer, ó, grava, depois a gente grava. Mas não pode você ficar... Isso eu não sei, nem se, pô, é culpa da MTV, provavelmente é imposição de uma gravadora que usa aquilo como consultor um spa, sei lá como for. Mas eu acho que o formato acústico tem coisas muito boas, principalmente coisas lá de fora, eu acho que tem coisas mais interessantes do que... Tem coisas que pegam muito pesadas, são muito ruins. Mas, pô, só o da Cássia já valeu, o do Jorge Ben, eu não me lembro de outro que tenha sido sensacional. Mas, se for criativo, aquela menina do... Aquela que fez um novo agora, qual o nome dela? Que é o dos Fudges? Lauren Hill. Lauren Hill fez um sensacional, agora só com música inédita. Já no seu terceiro disco, o Rock e Roll, você gravou com Elza Soares. É verdade. Teve o seu flerte lá com a Mangueira, a bateria da Mangueira. A Mangueira saiu só em 88. Não, não estou dizendo, na sequência, seguindo. Teve um período que você parou de gravar, estudando clássico, violão clássico. Eu estava me recuperando da minha mão também, porque eu fiquei paralisado. Então, tem diversos flertes de você com a música brasileira, mas, pelo que você está falando agora, pelo que você anda ouvindo, e pelos seus últimos discos, você é essencialmente um roqueiro, ou não? Aí que eu adorei essa sua pergunta, porque eu sempre me jactei, sempre, desde que eu me entendo por gente, a coisa do Rock e Roll. Eu sempre digo assim, sou músico, não sou engenheiro, sou popular, não sou erudito, sou brasileiro, não sou chinês. Portanto, eu sou músico popular brasileiro. Esse flerte com a música popular brasileira, ele é muito salutar, porque eu componho música popular brasileira, eu nunca fui alfabetizado fora do país. Se alguém quiser pagar a conta, fala com o governo que me educou assim. Eu sou fruto de Ipanema, eu sou um cidadão ipanemense. Eu faço a mais genuína música de Ipanema da minha década, da minha geração. E é isso que eu fico brigando, porque quando eu falo que eu não faço rock, é uma questão política, para mostrar se me respeita, rapaz. Por quê? Essas incursões na música brasileira, além de me ventilarem de uma maneira salubérrima, eu adoro tocar um chorinho singelo, está entendendo? Eu tenho conhecimento de causa. Então, eu tenho aquela coisa assim, ah, se eu não quero entortar uma harmonia, às vezes eu entorto, mas as pessoas têm que entender que é um conceito, e não uma precariedade. Ou talvez a precariedade seja um conceito. Então, as pessoas têm que entender isso. Se eu não faço papauêra, abirabeia, é porque eu acho feio, ou eu não acho adequado. Ou se eu quero tocar igual o João Gilberto, é porque o meu físico de erro, ele não está propenso a isso. E não porque nós sejamos piores ou menos dotados quanto a isso. Isso é uma coisa muito interessante. Por isso é que eu não sou roqueiro, inclusive a palavra roqueiro, ela não me soa bonita. Ela não me soa bonita. Eu não, eu sou um músico popular brasileiro, eu faço parte da MPB. Mas tem uma... Da linhagem de Pixinguinha, Tom Jobim, eu, vírgula, é isso que eu queria dizer. Você disse que pertence a uma geração e ficou uma herança dessa geração. e você estava citando os 20 anos, 82, 2002? quando eu estou falando sobre isso, é que eu estou vendo que está havendo outro influxo de respiração, de vida. Agora, a herança, só a história vai dizer, só quando nós estivermos mortos. Mas seus companheiros de geração, quem você acha que o trabalho ficou? A gente lembrar de Barão? Não, tem muitas coisas. O Cazuza, tem música que eu estou fazendo do Cazuza agora, estou fazendo parcerias com o Cazuza de músicas inéditas. O Cazuza é um... o Renato, o Júlio Barroso, nós temos o Ira, os Titãs, o Arnaldo Antunes, sabe? Isso tudo é uma coisa que realmente é uma coisa substancial. E você veja também uma coisa que eu estava percebendo. Na nossa geração, eu sou um severo crítico da minha geração, mas eu tenho, assim, uma coisa de que vê que nós, porra, olha que nós recebemos várias baixas. Eu me lembro no enterro do Júlio Barroso, porra, eu falando com o Cazuza, Cazuza, estamos órfãos, o que vai acontecer? Porque o Júlio era um grande... Você conheceu o Júlio? Era um grande articulador intelectual, um cara que era um gênio, tinha uma cultura geral incrível, né? E a gente perdeu um cara que era um pouquinho mais velho que a gente e ele dava livro, aplicava a gente de mil coisas, ele sabia de tudo. E eu falei para o Cazuza, eu falei assim, cara, agora a gente está desarticulado. E nós tivemos baixas muito fortes, né? O Cazuza, o Júlio, o Renato, e você veja a sua... a Tropicália teve algumas baixas, o Doutor Quarto, nós tivemos o Hélio, etc e tal. Mas nós tivemos muito... Depois veio o Chico Sainz, depois a Cássia Heller, né? Então, olha só o que a gente está falando, né? Perder esse tipo de pessoas e continuar de uma forma ou de outra, meio troncho, meio jacambaleando, mas com integridade e respondendo ainda pelo seu trabalho, isso é uma vitória. O Aldo de Souza, só um pouquinho, Eduardo, que é estudante do Rio de Janeiro, pergunta se você ainda mantém as críticas duras e ferrenhas que sustentava contra o Herbert Viana antes do acidente. Olha, eu vou dizer uma coisa, ainda bem que ele falou, já localizou tudo, né? Eu acho o seguinte, mediante a certos fatos na vida que a gente presencia, testemunha, uma coisa fica muito aquém de determinados fatos que são muito traumáticos, muito... e você tem que respeitar porque é uma coisa que é maior que a vida, você está entendendo? É uma coisa que nos toma de repente a vida e eu acho que eu tenho respeito por tudo que acontece desse jeito, eu não tenho condição de sentir nenhum tipo de ressentimento, nem... Desde a hora que isso aconteceu, eu só fico pensando que ele se restabeleça, é uma coisa que é indelével para ele, é uma tragédia e eu respeito muito, eu respeito a luta dele, ele é pai, tem filhos para criar e eu torço por ele, eu não tenho como ser de outro jeito. Lobão, Eduardo, você falando é um músico popular brasileiro, eu queria saber de você como é que você vê o mercado internacional para a música brasileira em geral, para a música brasileira independente, para a sua música e se você está de alguma forma indo atrás desse mercado, não sei se você sabe o ano que vem o Brasil vai ser o foco da feira mais importante de música mundial que é o Midem pela primeira vez na história. Legal, né? Isso o Brasil que é entre as três maiores potências musicais do mundo, como é que você vê esse mercado e o que você está fazendo com a gravadora? Eu acho importante, eu acho importante, é uma coisa que, eu não sei, eu acho que a gente, eu acho um pouco perigoso, porque a gente tem uma síndrome meio de, ah, tocou lá fora, a gente já muda todo o comportamento, eu não sei se isso é muito bom, não. Eu acho que a gente tem muito ainda o que fazer aqui ainda para consolidar inclusive uma, uma identidade, se é que isso é possível, mas, por exemplo, aí você vai exportar Sandy Jr. achando que é The Carpenter, vender 25 mil cópias e vai, sabe, é mais ou menos esse, ou achar que música de elevador é uma coisa representativa. Eu acho que a gente tem muito o que contar com, primeiro, assim, com a nossa autoestima em relação ao que nós fazemos, né? E o que vier em termos internacionais, eu não sei ainda, eu não sei ainda, eu tenho muita vontade de fazer show lá fora, eu tenho feito, tenho tido propostas para fazer. Mas eu acho que basicamente a gente está numa bagunça muito grande, tem que organizar essa casa agora aqui, até para a gente poder pensar direito o que fazer, exportar o que da gente, porque a gente ainda, a gente está falando agora, nós temos uma crise de autoimagem terrível, né? Rock ainda é uma coisa párea e a gente... A música brasileira é hipervalorizada lá fora, por que não exportar e fazer só a imagem brasileira? Eu não sei, eu tenho sérios senões em relação a isso, porque eu acho assim, isso aí vai até o conceito de antropofagia na Semana de Arte Moderna. Eu estava falando comigo, meu Daniel Lins, a gente estava conversando, pô, o Daniel é um filósofo, embora em Fortaleza, a gente estava no aeroporto em Porto Alegre conversando, falando sobre essa coisa de antropofagia, né? Ele falou com um site maravilhoso, porque a gente usa isso e a gente vai chegar até lá no negócio do mercado. A gente usa a antropofagia, eu estava falando sobre isso, que eu estava sendo muito desconfortável essa coisa, e ele falou assim, a gente não ama o que come, né? Então, você está entendendo? Quando a gente não ama o que come, então é difícil, a antropofagia parece um ressentimento conceitual. Bom, o que eu quero dizer com isso? O ressentimento conceitual da antropofagia, ela recai sobre a habilidade. O que seria a habilidade? O hábil, assim, o artesão, o pré-artístico. Então, nós somos o país da habilidade jeitinho brasileiro, entendeu? Então, nós vendemos, não raro, muito o precário, o primitivo, o exótico, o balangandânico. Por exemplo, sem querer, nada mal à Carla e Miranda, mas a Carla e Miranda é um anti-ícone para a gente, porque é uma coisa que é o fake do fake do fake e nossa autoestima aqui, baixíssima, baixíssima, basicamente, a gente fica orgulhoso por ser representado numa política da... E a Bebel Gilberto, por exemplo, que vendeu 500 mil cópias. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então, a gente fica embevecido. Eu acho a Bebel um amor de pessoa, eu conheço a Bebel, mas eu acho que exportar a Bossa Nova, você vê a rapaziada, eu não ouço a Bossa Nova, eu respeito a Bossa Nova, mas eu acho de um anacronismo, machadiano, sabe, com varizes por todos os membros, você está entendendo? É o falso absoluto, é como você achar lindo a Vênus de Minos com dois braços. É bacana, é bem feito, mas não quer dizer nada. É aquela coisa, é a ausência de... Mas tem Bossa Nova Nova com eletrônica, está rolando mil coisas. Sim, mas aí... Não é uma coisa de estanque, congelado. Sim, sim. Independente de dar congelado, também está muito quente. Sim, sim, eu acho que é fake. Isso é um ponto, eu acho fake. Não é questão do gosto, não é questão de ponto de vista antropológico. Eu acho que... Mas você fez isso com o samba, ou não? Misturando samba com eletrônica... Não, não, não é isso. Eu não estou falando sobre mistura nem nada, não. Eu estou falando que o nosso orgulho, o que eu quero falar é uma coisa muito localizada, viu? O nosso orgulho endêmico com a Bossa Nova é alguma coisa que eu acho que é meio necrófago, é uma coisa esquisitíssima. Eu acho a Bossa Nova, eu acho bacana todo mundo misturar aquelas coisas com coisas. Eu, pessoalmente, tenho coisas legais, tenho coisas super criativas, principalmente com o eletrônico. Mas agora, Papauêra, Berapê, é muito, muito desagradável. Eu acho desagradável e eu não acho que representa a nossa rapaziada aqui. Você está entendendo? Eu falo isso porque eu falo, porra, eu estou fazendo música há 20 anos, esses caras estão fazendo Bossa Nova. Eu talvez eu tenha uma parada que é o seguinte, espera aí, nós estamos fazendo coisas que... Você acha que eu estou aqui? Às vezes eu faço, você vê que no meu disco tem Amanhecido na Lagoa, talvez eu faça um barquinho assim. Eu faço, eu faço, eu faço legal, eu sei fazer, mas eu acho que, quando eu faço, porque eu faço, eu sinto uma coisa inorgânica, eu sei fazer, faço até, choro, vou às lágrimas, porque eu acho que eu faço até bem. Mas eu sinto, eu falo assim, não é isso, por isso que eu volto a fazer barulho, sou violeta, mas é que não é o mais... Quando eu falo isso, eu sinto uma necessidade histórica de estar fazendo aquilo. Quando eu falo eu, eu falo coletivo. E quando isso é sempre colocado à margem da produção, aí quando vamos fazer uma coisa para a exportação, a gente exporta a bossa nova. E isso realmente, eu acho um erro histórico, porque não rola. Pô, se não eu estava aqui para a paueira, porque eu sei tocar uma bossa nova, é sensacional. A sua questão que o João Gilberto me chama, passa por aí, então. Eu acho que ele está no estilo dele, eu acho bacana ele fazer aquilo. Agora, eu não vou por causa disso tocar, eu vou tocar a bossa de chama do jeito clássico, que foi nascido, do jeito que a maneira que eu toco. Eu acho que é o correto de se tocar. É assim que se grava, me chama, se não teria feito, onde está você, me telepô. Não é assim. O nosso tempo está acabando, a última pergunta, mas eu queria antes deixar um registro de várias ligações aqui. Leonardo Coppe, da Vila Mazei, de São Paulo, Sandro Estecanella, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Jorge, de Salvador, e o Eduardo Azevedo, de Araraquara, São Paulo. Todos eles querem saber como entra em contato com o seu universo paralelo, se você pode lançar uma banda, se pode abrir os seus shows, como que ele tem uma banda de hip-hop e assim por diante. Como é que entra em contato com você? Pô, rapaziada, vocês entram em contato pelo site, pelo e-mail, lobão.com.br, que é o site. O lobão, arroba lobão.com.br. Sentiu. E para finalizar, o Rubens Nogueira, da Vila Madalena, faz a pergunta, que eu acho que pode fechar isso, que é o seguinte, como anda a sua vida musical e quando você vai lançar o seu próximo trabalho? Pô, mas que curiosidade. Eu estou fazendo, pô, fiz uma música chamada Capitão Gancho. Fiz, eu estou fazendo um repertório legal, estou fazendo umas músicas com o Cazuza, já estou com um disco pronto, basicamente. Só estou esperando o disco ao vivo, nós temos várias coisas para fazer, já estou tocando as músicas novas, várias músicas novas, vou começar a gravar o disco agora com o Plínio, e vou ver como está suando, porque agora, agora entrei onde tocar guitarra, nunca entrei, agora sou guitarrista, agora abandonei o violão, claro, porque eu falo assim, mas estou passando, porque eu toco chorinho, toco chorinho, Vila Lobos, amo tocar Vila Lobos, todo repertório Vila Lobos. Agora estou tocando guitarra, nunca toquei guitarra, assim, então eu quero experimentar essa sonoridade de guitarrista, agora virei um guitarrista, sou o Jimmy Hendrix da guitarra, agora, tipo do Dauda. Então, estou lá fazendo, e nós temos muitos shows por aí, temos muita coisa, meu Power Trio está maravilhoso, estou adorando tocar ao vivo, nossos shows estão esfuziantes, e provavelmente vai sair um disco explosiante também, é evidente, com uma linguagem absolutamente revolucionária, aquelas coisas todas. E eu acho que é isso, eu acho que vocês têm que entender que esse entusiasmo, que a gente falou, só para alinhavar aqui tudo, a gente tem que ter um determinado tipo de paudurecência, sabe, que é uma espécie de empreendimento entusiasmante, e passar isso para a rapaziada, porque o universo está em expansão, nós temos que ter na cabeça, não essa coisa de, não, o mundo é assim, tem que, não, o mundo sempre é transformado, eu estou lendo livros assim, de pessoas extremamente otimistas, eu acredito nisso, o universo está em expansão, a gente que faz a hora, a gente que determina as coisas, o mundo era bem pior, quando o Newton deixou a maçã cair, viu a maçã cair, devia ser um desalento, vivendo naquela época, não é verdade? Agora é muito melhor, provavelmente daqui a 100, estará muito melhor, se não tivermos explodido o planeta, não é verdade? É isso aí, ao ICA Universo Paralelo, estou feliz. Obrigado Lobão, obrigado a vocês que estão em casa, aos nossos entrevistadores, nós voltamos na próxima segunda-feira, com mais um...